A verdade sobre a rede agora que é... Talvez não seja assim tão mal, brincar de te perder O seu discurso é genial, mas guarde pra você Não vou mais deixar você me iludir Pra foar, 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 se não se importar Eu preciso ir Eu não quero mais nada com você Espero não te ver Nem na TV A gente nunca teve nada a ver Nada a ver Eu não quero mais nada com você Não vou mais deixar você me iludir Eu não quero mais nada com você E espero não te ver Nem na TV A gente nunca teve nada a ver Nada a ver Eu não quero mais nada com você Brincar com você Brincar com você Brincar com você Ai que medo Brincadeira só